Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver mais um exercício de cálculo 1. Vamos lá! Considere a função f de x igual a 2x mais 3 quando x for menor ou igual a 1 e x² mais 2x mais um valor L quando x for maior que 1, estritamente maior que 1. Então, essa equação para x maior que 1, essa equação para x menor ou igual a 1. Obtenha o valor de L, justamente esse L que a gente quer encontrar o valor, para o qual a função f de x seja contínua em 1. Para que a função seja contínua em 1, a gente tem que ter que o limite dessa função quando x tende a 1 tem que ser exatamente o valor da função no ponto 1. Se isso acontecer, esse limite tem que existir, esse valor tem que existir. Para esse valor existir, esse 1 tem que estar no domínio, no caso está. Para esse limite existir, os limites laterais têm que existir e serem iguais, tanto 1 pela direita como 1 pela esquerda. se esses limites laterais existem e são iguais, então, esse limite existe, vai ser esse valor que a gente encontrou aqui. Se esse valor existe, os dois são iguais, a função é contínua. O f de 1, dá para a gente calcular o f de 1 fácil, porque quando que é o f de 1? É o seguinte, 1 entra aqui ou 1 entra aqui? O x igual a 1 entra aqui, porque aqui é menor ou igual. Então, f de 1 é só pegar a equação de cima, 2x mais 3, e troco o x por 1. 2 vezes 1, 2 mais 3, dá 5. Então, ou seja, para que a função seja contínua, esse limite tem que ser igual a f de 1, e o f de 1 eu sei que é igual a 5, ou seja, esse limite tem que ser igual a 5. Agora, eu tenho que ver se os limites laterais são iguais e os dois têm que ser iguais a 5, para aí sim ela ser contínua. Vamos calcular os limites laterais? Vou calcular aqui o limite de f de x quando o x tende a 1 pela esquerda. Esquerda são números menores que 1. Números menores que 1, pego aqui essa expressão, 2x mais 3. Então, quando o x tende a 1 pela esquerda, o f de x vale essa expressão, 2x mais 3. Eu vou trocar o x por 1. Cuidado que não é o x por menos 1, porque esse aqui não é o menos 1, é 1 positivo, mas indo para o 1 positivo pela esquerda. Cuidado com isso. Mais 3, 2, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Beleza, pela esquerda deu 5, por enquanto está batendo. Agora, vamos calcular o limite da nossa função. Quando o x tende a 1 positivo pela direita. Isso aqui não quer dizer que é positivo, quer dizer que é pela direita. x tende a 1 positivo pela direita. A direita de 1 são números maiores que 1. Números maiores que 1 valem essa expressão aqui, x² mais 2x mais L. Então, como o x está tendendo a 1 pela direita, pela direita de 1, o f vale essa expressão, 2x² mais 2x mais L. Eu quero calcular o limite quando o x tende a 1. Vou trocar esse x por 1 aqui. mais L. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1 é 3, vai dar 3 mais L. Agora, olha só, esse limite aqui, esse limite de f de x, quando o x tende a 1 pela direita, para ser contínuo, ele tem que ser igual ao limite pela esquerda, para o limite existir, que é 5, e aí fica igual ao valor da função, que é 5. Então, esse limite aqui pela direita tem que ser 5 para ser contínuo. Só que esse limite, a gente viu que é igual a 3 mais L. Ou seja, isso implica o quê? Que 3 mais L tem que ser igual a 5. Ou seja, passo 3 para o outro lado, subtraindo, 5 menos 3, 2. O valor do L tem que ser 2. Aqui, a resposta. O L tem que ser 2, para que o limite pela direita, quando o x tende a 1, seja 5. Ou seja, o mesmo valor do limite pela esquerda, 5, para os limites existirem, serem iguais. E, além disso, esse limite ser igual ao valor da função no ponto 1, que também é 5. Então, para a função ser contínua, só tem um jeito. Se o L for 2. Se o L não for 2, a função já deixa de ser contínua. Mais um exercício de cálculo 1. Próximo vídeo, mais exercícios aí, resolvidos. Abraços e bons estudos! 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 Obrigado.